Ei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nevo, bota pra moer Mas deixa eu te falar Tô saudade de eu tomar Tô na minha vida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Calma, não precisa brigar, vai se organizar Todo mundo trepa, vem Calma, não precisa brigar, se organizar Todo mundo trepa, vem, chama a tua bica também Vem, vai foder que a tropa tu mantém Vem, chama a tua bica também Esparro Audio Design Diz Skype Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô Sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô Vai, vai Para na rua de W E não pode bobeira Eu só quero a solteira Tem novinha, vem pra cá Eu só quero as pantureiras Figurinha repetida Não completa algo É por isso que hoje eu não quero saber do meu passado Ah, saudade que eu tava Ah, um are Eu só quero as que eu não comi As com Jacobi Eu não quero não Eu só quero as que eu não pude, as que eu já pude, eu não quero não Eu só quero as que eu não pude, as que eu já pude, eu não quero não A vida, a vida te posso rar, a vida te potarei Eu falarei, potarei, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, é morena, tem a loira Hoje eu sou eu que escolho, ela que estou me escolhendo Eu sou eu que escolho, ela que estou me escolhendo